Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, 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 ótimos. Antes de começarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu precioso like, 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 like. E como eu posso te ajudar hoje, você ganhou a promoção, o sorteio no nosso Instagram. Eu não acredito que foi você que ganhou. Muito legal. E você veio aqui e recebeu o seu prêmio. Bacana. Você sabe, né? Você ganhou o iPhone mais o detox facial. Isso. Então, você já veio preparada pra gente fazer a limpeza no seu rosto. Certo? Então, aqui está o seu iPhone que você ganhou no sorteio. Muito sortuda, hein? Aqui, ó. Na cor lilás. Coisa mais fofa, né? Eu vou deixar aqui do seu lado. Quando você for embora, você leva, tá bom? E os parabéns por ter ganhado. Então, agora vamos começar o detox facial no seu rostinho. Então, vamos. 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 Eu vou colocar essa diária aqui no seu cabelo, na sua cabeça. Isso. Pra não atrapalhar. Assim. Dá uma ajeitadinha. Ótimo. Eu quero que você deite aqui na maca. Fique bem confortável, tá bom? Quero que você fique em uma posição que você se sinta leve. A gente vai demorar alguns minutos, então. Quero que você fique o máximo confortável possível, tá? Você dá de maquiagem. Tá bom. É, faz pouco tempo que a gente abriu a clínica aqui. Sim, você ainda não conhecia. Tá bom. Tchau. 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 Deixa eu passar o micelar aqui Deixa eu passar o micelar aqui Seu rosto não estava sujo Bem pouquinho Agora eu vou passar o mousse micelar Antioleosidade Ele é uma espuma de limpeza É uma espuma de limpeza Agora eu vou passar as espuma de limpeza Ou sem pouca limpeza Então eu vou passar o meu produto E aí É uma espuma de limpeza Então eu vou passar as espuma de limpeza Vamos começar a se tiver T Tiga, 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 t Pode fechar os seus olhos, tá bom? Pode dormir se você quiser No final do procedimento eu te acordo Pode ficar tranquila Pode relaxar, relaxar completamente o seu corpo A sua mente Agora eu vou pegar uma outra escovinha Porque ela faz uma limpeza mais profunda Porque ela tem as cerdas bem concentradas Tá vendo? Então ela faz uma limpeza bem completa Ao mesmo tempo ela faz uma massagem no seu rosto Então ela faz uma limpeza bem Então ela faz uma limpeza bem Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Pronto. Seu rosto já tá bem sequinho, né? Agora eu vou vir com uma máscara de pitaia, tá? Essa máscara é um pouco gosmeada, ela tem uma sensação estranha no começo, mas ela é muito boa. A gente prepara ela com a fruta natural, não sei se você conhece pitaia, tem várias cores, né? Tem a amarela, tem a rosa que a gente usa, se eu não me engano tem a pitaia branca também. Tem que apertar ela pra... Ativar os nutrientes. Deixa eu colocar aqui... No seu rosto. Isso. É uma sensação um pouco estranha, né? Mas já já você costuma. Ela é bem geladinha também. É bem boa. Isso. Vamos deixar alguns minutinhos, tá? Enquanto isso, eu vou fazer uma massagem no seu rosto com os nossos globos relaxantes, tá? Nossa! Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso massageador facial favorito das clientes. Ele é bem geladinho e ele desliza bem suave. Suavemente pelo seu rosto. Suavemente pelo seu rosto. Relax, 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 relax. Relax, 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 relax Relax, 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 relax oi 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 deu 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 de deu 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 du Muito bom Agora vou tirar a máscara, tá bom? Máscara de pitaia Ah, quero dar um pouquinho aqui na máscara que eu coloquei pra proteger, mas não tem problema não, depois eu lavo a máscara de pitaia tem um efeito calmante e cicatrizante É bom pra vermelhidão, pra acalmar a pele Sim, é bom porque a gente fez a esfoliação, a limpeza, agrediu um pouco, né? Aí é bom vir com máscaras calmantes Pronto, agora eu vou jogar fora esse aqui Agora eu vou colocar uma máscara embaixo dos seus olhos Nas olheiras e na sua boca, tá? Tá? So, tá? . 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 Você é muito chique, né? Você merece. Deixa eu pegar aqui duas, sabe que ela é tão fininha? Olha só, vou te mostrar primeiro, tá? São bem com as mentinhas. Peguei uma aqui. Ela tem até um formato pra gente colocar aqui. Deixa eu colocar aqui no seu olho, desse lado. Isso. Pronto. Não tá te incomodando, né? Tá. Mais uma. Tem um cheiro bom, né? Tem que colocar mais uma aqui desse lado. Ótimo. Vai ficar por uns cinco minutinhos, tá? Tá. Agora eu vou colocar a máscara nos lábios. Então, deixa eu colocar. Você vai colocar a máscara nos lábios. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um formato de boquinha Muito fofo, né? Isso aqui é a mesma coisa que o outro Só que ele é pros lábios Lábios Ele tem uma hidratação tão intensa, tão profunda Você já vai ver diferença na primeira vez Deixa eu pegar um aqui Dá uma olenguinha, dá uma olenguinha Olha só Gostamentinho Deixa eu colocar aqui na sua boca Agora você não vai poder conversar comigo Aproveita e fecha os seus olhos Tenta relaxar Tirar um soninho Pode ficar à vontade P biggest Ape, ben, a peça E vai ficar à péss Salt Cacca, mais Cacca � Cacca � Cacca 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 Agora eu vou fazer massagem aqui nos seus lábios e embaixo dos seus olhos, nas máscaras, tá? Vamos lá. Vamos lá. Agora embaixo nos olhos Perfeito Agora eu já posso tirar As máscaras Tirando a sua boca Seus olhos Do outro lado Perfeito Agora eu vou fazer Uma limpeza Vou tirar O resíduo que deve ter ficado Das máscaras Pronto Vou passar Uma água Termal Tá Eu tô viciada Em água Termal Mantenha os olhos fechados Pronto Vou dar uma cegadinha Mantenha os olhos fechados Perfeito Agora eu vou passar Esse serum aqui da Vichy Que ele é fortalecedor Ele é perfeito 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 Vou te aplicar aqui Deixa eu aplicar aqui Deixa eu espalhar aqui com os dedos Pronto A pele absorve bem rápido esse serum Nem parece que você passou nada no rosto É muito bom mesmo Agora eu vou passar um serum Antipoluição, tá? Ele tem bebê No chave de algas marinhas Ele é um serum detox Ox T-t-t-t T-t-t T-t-t Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.